Existe algum tipo de contrato de promessa de compra e venda e transferência de direitos possessórios em um único instrumento? Vamos classificar o contrato da forma de correta e didática? O mundo do direito imobiliário nos possibilita a utilizar pelo menos cinco contratos. Compra e venda, pagamento à vista. Promessa, um contrato, eu estou comprando algo que não existe ainda. Um grande exemplo é a compra e venda de apartamentos na planta. Existe o compromisso ainda, que eu posso comprar, e aí existe a obrigação de pagar para o vendedor, também chamado de compromisso de compra e venda, e existem os contratos chamados de sessões. Sessão de direitos possessórios e sessão de direitos editados. Nunca confunda a posse com domínio. Domínio é compra e venda. Inclusive, o artigo 108 do Código Civil obriga você a fazer uma escritura pública para que você consiga fazer o registro. Possa é uma outra situação e deve ser feita através da forma de aquisição ou ainda derivada também. Cuidado! Quando eu falo de posse, é importante lembrar que o único meio legal de vender posse no Brasil é a sessão de direitos possessórios. E aí E aí E aí E aí E aí